Salve piratas e marinheiros, no último episódio de One Piece, nós vimos que os serafins começaram a atacar os Mugiwaras, mas então, o que vai rolar agora nesse episódio? De acordo com a prévia, podemos ver que o episódio 1068 de One Piece será adaptado a partir do meio do capítulo 1075 e também uma parte do capítulo 1076 do mangá. Já no início da prévia, podemos ver uma cena com Luffy e Zoro aparecendo. Essa parte está ligada justamente ao momento em que os serafins SBS Hawk vão aparecer diante deles e vão tentar atacá-los. Tanto é que tem uma cena aí que dá pra ver Zoro carregando Luchi e Kako para evitar que eles sejam acertados pelo golpe dos serafins. Eu acredito que essa parte vai ser uma adição da Tuei, porque esse momento não aparece no mangá e deverá acontecer até mesmo antes de Luffy chegar na sala onde Zoro está. Já que ele tinha ido encontrar Shaka em outro local. Depois disso, podemos ver uma série de cenas com Luffy, Zoro, Luchi, Kako e Shaka, onde eles descobrirão que Shaka não pode controlar os serafins. O que indica que foi um outro satélite quem deu a ordem para eles começarem a atacar. Além disso, uma das prioridades dos serafins vai ser atacar Luchi e Kako, o que vai fazer com que Luffy decida libertá-los para que eles não morram. Dessa forma, veremos dois ataques combinados muito legais acontecendo. Sendo que Luffy vai se unir a Luchi para atacar S.B. e Zoro vai se unir a Kako para atacar S.Hawks. Outra cena que podemos ver também é a continuação do momento em que S. Snake tinha transformado York em pedra. Tanto é que na imagem podemos ver Lilith e Pitágoras aparecendo. Contudo, essa cena não se estende muito no mangá. Então eu acredito que no anime vai ser do mesmo jeito. E por fim, eu acredito que o episódio deverá acabar mais ou menos, ou no momento em que o Dr. Vegapunk vai aparecer. E assim vamos descobrir o seu paradeiro. Ou então, vai acabar justamente no momento em que Luffy e Zoro vão desferir o golpe combinado junto com Luchi e Kako. De qualquer modo, a dúvida vai ficar mesmo na questão de quem é o satélite traidor. Portanto, assim que esse episódio lançar no sábado, dia 8, por volta das 23 horas aqui no Brasil, eu farei uma análise mais detalhada para trazer aqui no domingo para vocês. Assim a gente vai poder debater um pouco mais. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma de nossas resenhas. Dito isso, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.